Meu amigo Joab Não tenho nada pra falar Só o tempo vai dizer O que foi que aconteceu E as palavras que escrevi Tavam erradas em eu Mas confesso eu vou te ler E amor Diz que vai voltar pra mim Não diz que vai viver sem mim Se você é tão ruim Eu não posso mais ficar assim Diz que vai voltar pra mim Não diz que vai viver sem mim Sem você era tão ruim Eu não posso mais ficar assim Eu não posso mais ficar assim Eu não posso mais ficar assim